Fala galera do Iguaçu, mestre do Frenz Canips, estou com o Gustavo. Vamos ver uma técnica avançada também? Opa, eu falei de novo avançado, então iniciantes não devem fazer. Por quê? Porque é lesivo? Não. Porque não vai ter boa coordenação e acaba compensando um músculo em relação ao outro. Para isso é bom ter uma boa coordenação e ter uma boa já capacidade neural de controlar esse movimento. Então, para começar, eu vou botar o banco, o assento mais alto que eu puder. Gustavo, agora apoia o glúteo aqui e deita no banco. Pode pôr a perna para frente se quiser ou para trás. O que é importante é que tem que estar apoiado aqui, para você estar realmente bem estabilizado. Vou pedir agora ao Gustavo para fazer uma adução da escápula. E agora com a escápula aduzida, aduz a escápula, faz o movimento do crucifixo. Então, para a gente visualizar isso melhor, a visualização é importante ter algum pezinho. Então, relaxa a escápula e faz o movimento normal, como sempre fez. A escápula abriu e fechou. Isso aqui tem um componente de segunda porção do terapézio e romboides. Eu não quero que eles atuem, eu quero deixar o meu deltóide posterior, só ele praticamente. Eu não falo só ele, é lógico que minimizando os outros. Aduz a escápula, agora vai, crucifixo invertido. O deltóide posterior, se ele descer todo, significa que a escápula vai reduzir. Então, eu travo. O movimento é parcial. Por que parcial? Porque eu sei que quando chega no final da fase excêntrica, essa musculatura vai puxar a escápula. E aqui não, olha como é que a escápula está fixa e o deltóide posterior dele está subindo. Parou, Gustavo, pode soltar o peso. Então, qual é a ideia? A ideia é diminuir a ação de músculos, que também ajudam no movimento, mas não são motores primários, em prol de algum músculo que seja adjacente a essa articulação. No caso, a abdução do ombro é feita pelo deltóide posterior, no plano transverso, ok galera? Deltóide posterior, romboides e segunda porção do terapézio. Se eu tiro um pouco do romboide e do trapézio da jogada, quem intensifica é o deltóide posterior, que é um músculo extremamente difícil de ser trabalhado. E aqui é algo diferenciado, que você só encontra onde? Na Uniguaçu. Vem com a gente!